A primeira Skin S da Mamacita, querida. A primeira a gente nunca esquece. Vamos aqui. Eu acho que primeiro, né? O evento terminou. Então vamos primeiro. Ah, eu já posso comprar. Eu já posso comprar. A primeira Skin S da Mamacita, querida. A primeira a gente nunca esquece. A primeirinha a gente nunca esquece. Ó. É. Ai, que linda. Tem vermelho, tem dourado, tem preto, tem brilho. O que mais? Tem garra vermelha. Ai, que linda. Tem raiz. Gente. Olha o cabelo dele vermelho. Ai, que linda. Ai, que tudo. Olha lá. Olá. Ai, ele é muito chique. Olha que lindo. Gostei. Gostei da animação. Ó. Vamos lá. Vamos comprar a minha Skin. Babadeira. Acabou o evento. Então vamos sair. Tchau, evento. Muito obrigado. E a gente te vê por esse evento maravilhoso. Esse evento foi bom. Esse evento foi muito bom. Gente. Esse evento foi muito bom. Aí a NetEase faz muito evento pro IDV. Porcaria. Os eventos nada a ver. Mas esse evento foi bom. Trouxe mapa novo. Trouxe Survivor novo. Trouxe Killer novo. Skin S nova. Deu pra gente Survivor. Skin Killer. Deu um mapa novo lindo. Maravilhoso. Um mapa muito doido. Bem diferente. Um mapa bustoche. Esse evento aqui, ó. Tá de parabéns pra NetEase, viu? Mas que ela é mercenária. Quer arrancar o nosso Zói com os preços das lojas. Ela falou assim, para de xingar, viado. Toma essa Skin S pra você, viado nojento. Toma aqui, brasileiro. Não para de reclamar um minuto, seu pobre. Toma uma Skin S pra você, brasileiro pobre. Ah, a primeira Skin S da mamãe. A primeira Skin S da mamãe. Vamos botar aqui no palco. Eu quero ver você. Ih, olha só que coisa mais linda da mamãe. Quem que é o corvinho mais lindinho da mamãe? Quem que é? É você. É você. É você, viu? Ele falou, é eu? É você. É você. Sharon, comprei o One Dead e não me arrependo. Ele é ótimo. Amei jogar com ele. O One Dead é tudo. O One Dead é maravilhoso. O One Dead é tóxico. O One Dead é a essência do IDV. É a essência do IDV. Ele desperta nos Survivors o que há de mais ruim, meu. De mais tóxico. Gente que reclama do One Dead ser tóxico, eu acho isso uma palhaçada. Meu Deus. Uou! Vem o F! Eu já não tinha esse aqui já? Eu não tinha essa skin. Eu não ganhei essa skin. Eu não ganhei essa skin. Eu tenho essa skin agora. Você fala coisa boa e atrai coisa boa. Entendeu? Eu tô aqui falando bem da Netizy. Falando bem da Netizy entre as. Tô falando bem do evento que ela fez. Ó, dona Netizy, você fez bem o evento que tu fez. O evento foi maravilhoso. Tem coisa pra melhorar aí. Tem coisa pra melhorar aí. Agora você podia, né? Não, eu não vou ter sorte de ganhar a gatinha aqui, né? Mas seria tudo se eu ganhasse a menininha aqui, meu Deus do céu. Se eu ganhasse a menininha aqui, meu Deus do céu. Pois sem mais delonga, vamos jogar uma partida aqui que eu tô aqui nervosa com essa... Meu Deus. Meu Deus, que aquilo é lindo. Meu Deus do céu, que essa partida seja boa, pelo amor de Deus. Ô, editor, essa partida foi pro YouTube? Sim. Então eu tô sem skin? Não! Ah, que ódio. Vocês demoraram pra me avisar. Que ódio. Não. Ah, eu não acredito nisso. Sorte que você é bonito. Beleza, blink perfeito Demorei pra usar o blink Excelente burra Beleza, acertei ele Eu vou ter que matar ele, não adianta Porque eu só tenho ele agora pra eliminar Eu vou ter que focar nele E eliminar ele do jeito que eu puder Bicho, eu não perdi o bof Eu não perdi o bof Eu sabia que ela ia derrubar essa merda aqui Menino, eu perdi o bof Nossa, eu atravessei pra dentro Mulher Tipo assim, eu tenho que bater Menino, eu preciso Por que não tá aparecendo pra mim onde é que tá o bof Será que ele foi muito mais lá pra frente Menina, que ódio Eu odeio Konobank com a cega, mulher Ah, ele tava aqui em cima Você eu levo, filho da... Acertei, miserável O bof vai ficar aqui Correndo comigo três dias Expulsei aqui Expulsei aqui, né Os vagabundos Expulsei Ele caiu lá Mas eu sei onde é que ele tá Então ele Ele eu pego Essa partida foi café com leite Galera, essa partida foi café com leite Só pra me lembrar Como é que ele funciona Ah, e você podia dar surrender, né Você podia dar surrender, né Balfe? Ele podia dar bem um surrender, né Seria tudo Olha que lugar merda que ele ficou Ele achou que ia dar struggle, eu acho Ele achou que ia dar struggle É, podia dar struggle até Eu não jogo com bot não, filho Ó Olha aqui, ó Bicha Bicha Netise, por que tu faz isso, garota? Por que tu bota um mamute comigo? Eu sou uma cobrinha Mamute, uma cobrinha Mamute, uma cobrinha Agora sim Agora sim eu vou ganhar Agora sim Eu tô no meu mapa favorito Tô com o meu killer novo favorito E a gente vai barbarizar Você, Caetada Você, Caetada Essa menina do diabo tá aqui Fila da... Toma, mágico Vai fazer suas mágicas Fila da... Chega Ai, desculpa Eu me empolgo muito com os palavrões, gente Que eu sou muito empolgado Ele tá me caetando Ele tá se achando A... Opa Gente, ele tá se achando A... Opa Ó, eu podia ter dado hit nele Mas eu quero Que nó Menino, filha do mapa Esse lugar aqui tem muito Ó ele usando emoticon Ó ele usando emoticon Vou me ensinar pra ele Pra que serve ser killer, gente Toma Usa essa merda em mim Filha da... Eu não estou suportando mais Toma, desgraçado Isso é pra você aprender Isso é só pra você aprender Meu amor, querida Você levantou Você não levanta mais Você levantou Você não levanta mais Pois eu vou brincar de struggle Esse povo quer saber O que que é tossidade Eu vou mostrar pra vocês O que que é tossidade Aquele mágico não levanta mais Bati em todo mundo Vou voltar pro mágico É óbvio Que eles não querem levantar o mágico Curou a little gold E não levantou o mágico Ah... Emoticon pra você, querida Seus amiguinhos não te salvaram Ah, dependente dos amiguinhos Não te salvaram Não te salvaram Pois vem Eu amo Filha da... Tomou Tomou Cretino E esse aqui já era, gente Toma, querida Que aqui eu não erro o blink Que aqui eu não erro o blink, querida Com esse aqui eu não erro o blink, querida Com esse aqui não Com esse aqui a mamacita não erra blink Posso errar TP Porque eu ainda não sei Já era Dois no chão Meu amor Veja só tudo que aconteceu Já foram salvar O cowboy maldito Peraí Eu vi alguém passando lá no fundo Ah não, foi o carrossel Foi carrossel Foi engano meu Foi engano meu Foi engano meu ali Ó, eles tem três máquinas Nossa, o hit dele O hitbox dele é pequena, né? Podia ter esperado ele Ui, podia ter esperado ele Nossa, por... Nossa, por muito pouco Ele cancelou Por muito pouco Por muito pouco Ele vai conseguir mais um, gente Ele vai conseguir mais um E ele vai usar bem ali em cima Que apostar quanto Sabia? Meu Deus Eu tô muito pro player Eu tô muito pro player Eu tô muito pro player Tô sinagem pra você, querida Tô sinagem pra você Pega? Dois já vai, meu amor Porque agora, querida Agora Não tem por que eu ir atrás dos outros Se tiver ali Eu vou Não, filha Não, você não vai Filha da... Toma! Toma, desgraçada! Toma! Toma, nanica do inferno! Te countero toda, filha da... Eu estou no limite, Brasil Não, querida Você não vai levantar, não Esse cowboy, não Só espera, gente A pequenininha não levanta mais A pequenininha não levanta mais Ainda vou pegar o... Esse aqui Ô, querida Tu é ruim, hein? Tu é ruim, hein? Tu é ruim, hein? A Little Girl levantou Beleza A Little Girl levantou sozinha Então tá bom Já sei que ela não levanta mais O mágico vai tentar ir pro... Pra terminar a máquina Beleza Sabia Relaxa Eles estão jogando bem Ah, é Ele pegou a... Ele pegou a pequititinha Beleza Não tem problema nenhum Não abrir o portal Não abrir o portal Não tem problema Relaxa, gente Tá tudo bem Ô, muito boa Essa habilidade dela É muito boa Não Não Errei esse blimp Porque eu fui muito ruim ali agora Gente Eu fui muito ruim ali agora Ali agora eu fui ruim Ela usou certo aqui agora Pela primeira vez ela usou certo Mas eu vou pegar esses dois Essa aqui eu sei que não levanta mais Essa aqui eu sei que não levanta mais Deixa eu ver pra onde foi o carrinho O carrinho foi embora O Painter levantou Sorte, Painter Sorte Conseguiram Se o Pain... Eu devia ter botado o Painter na cadeira Eu devia ter botado o Painter na cadeira Voltei com o TP Mas não deu tempo Achei que dava É que já tinha um aberto o portão Um pouquinho já O cowboy não vai vir, né Óbvio Óbvio que o cowboy não vai me entregar a vitória, né Sabendo que eu tô com Detention É, óbvio que ele não ia me entregar a vitória Mas essa partida foi muito boa Eu fui muito estrategista Errei algumas coisas, com certeza Devia ter, acho que, tunelado mais Se eu tivesse tunelado mais Eu tinha ganhado Mas a partida foi tudo Ai, meu co... Quem é o covinho da mamãe? Quem é o covinho mais lindinho da mamãe? Ai, não deu tempo de eu fazer o emote dele Ai, foi tudo essa partida Ai, eu sou a você ver o emotearo kit Óbvio que o karaoke temi o emotearo